Música Nós vamos contar a história Nós vamos contar a história De uma menina chamada Priscila Ela todos os dias acordava muito triste Com uma tristeza que ela não conseguia acabar Então, nesse momento que ela está em sua maior tristeza E numa nefra incrível, ela começou a reclamar Eu estou muito triste Todos os dias eu acordo triste Eu não sei porquê Eu preciso que alguém me ajude Oi, quem é você? Nós tem que ir Você tem alguma coisa para me ajudar? Sim É bonito, mas esse anel não me ajudou muito Você me deixou um pouquinho feliz, só Ele continua muito triste Alguém, por favor, pode me ajudar Quem é você? Quem é você? Um vampiro? Eu não Você não pode me ajudar também Nem a sua capa é muito bonita Ela não pode me ajudar Eu continuo triste Nem a Barbie, ela, nem o Zorro conseguiu me ajudar Você quer acabar com o sol do seu É mesmo, sua roupa é muito linda Mas você não me ajudou Eu estou muito triste ainda Muito, muito triste Alguém, minha filha Alguém me ajude Qual é o seu nome? Além do seu nome? O Benito Como é que você vai me ajudar? Alguém me ajuda Como é que você vai me ajudar? Mas eu também não tenho garras pra lutar junto com você Eu tô muito, muito triste Por favor, alguém me ajuda Eu não tô conseguindo, eu tô muito triste Eu queria agora uma super amiga Pra me ajudar Eu sou poderosa Então você aí As meninas são super poderosas Vocês podem brincar comigo? Não, nós temos que usar Com a capa louca Ah, desculpa, eu não sei, vou lá Alguém, por favor, me ajuda Eu tô muito, muito triste Por favor Quem é você? Quem? Desculpa, mas eu não posso me transformar A super espécie Por favor, alguém mais me ajuda Por favor Por favor, alguém me ajuda Eu sou uma mulher maravilha Eu vou pra ela Eu tô triste, amiga Chega, chega, chega A parte que eu tô querendo não são vocês A parte que eu tô querendo não são vocês A parte que eu tô querendo não são vocês Jesus, Jesus é meu super Minha estrela Meu melhor amigo Jesus é meu super Minha estrela Meu melhor amigo Yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, que eu tô querendo não são vocês Eu supero, eu supero Minha trans, meu melhor amigo É, 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 é É, 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 é Uma salva de voz aos super-heróis Semana que vem, deixa pra semana que vem Pera aí, todos os super-heróis fiquem aqui Vem cá, fica aqui comigo, do meu lado aqui Todos os super-heróis, vem cá Quero tirar uma foto bem bonita Com todos os super-heróis, do meu lado Coloca sua máscara, Batman Cadê o Wolverine? Vem cá, Wolverine Nós vamos Vamos orar pra encerrar o nosso culto E fiquem-se o soco Nós vamos encerrar o nosso culto E fiquem-se o nosso culto